20 países do mundo. Cinco universidades portuguesas vão criar em parceria com uma universidade inglesa um dos maiores centros de investigação de medicina regenerativa da Europa. O Polo Central vai situar-se em Guimarães. Resta apenas a aprovação de um fundo europeu de 60 milhões de euros. O projeto resulta de uma parceria entre várias universidades portuguesas. Minho, Porto, Aveiro e Lisboa é ainda uma das mais prestigiadas universidades inglesas. Em causa vai estar a investigação, principalmente, de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. O objetivo é criar um centro que seja uma espécie de bandeira da ciência portuguesa, um centro que seja dos principais centros internacionais nesta área e, particularmente, um centro que seja capaz de não só criar conhecimento de topo nesta área de fronteira da ciência, mas ao mesmo tempo valorizá-lo e conseguir criar produtos e terapias que possam ser utilizadas em pacientes. Para já decorre o concurso ao financiamento europeu, são precisos cerca de 60 milhões de euros para um projeto que vai empregar centenas de investigadores. Tendo o projeto financiado, segue-se uma fase de instalação do centro, começarmos a operar, e depois sete anos da primeira fase de desenvolvimento do centro, ainda com financiamento europeu. Ao fim dos sete anos, o centro tem que ser autossustentável e funcionar só à custa dos financiamentos que fomos capazes de conseguir em concurso aberto. Como vamos oferecer pacotes de contratação muito diferentes do que normalmente podemos oferecer, por exemplo, numa universidade pública portuguesa, esperamos ser muito atrativos em termos de fazer alguns portugueses de muita qualidade que estão no estrangeiro e regressarem, atrair talento internacional. Se tudo ocorrer como planeado e se o projeto tiver luz verde, tudo indica que as portas do novo centro se abram em 2017. A sede vai ser em Guimarães, mas vão existir mais quatro polos em Portugal e um em Londres. A sede vai ser em Guimarães, mas vão existir mais quatro polos em Portugal e um em Portugal.